Olha só, meus amigos que acompanham nossos vídeos da TV Cultural Chico Museu, mais um vídeo aqui. Começamos aqui pela Tchanena. Tudo bem, Tchanena? Tudo bem. Tudo maravilha. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa noite, se estiver assistindo de noite ou bom dia, se estiver assistindo de dia. Se estiver assistindo, né? Exatamente. Então, estamos aqui para mais um vídeo. Já se inscreva aqui no canal, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos aí. E vamos aqui ao canal, com certeza, muito em breve, 2 milhões de amigos e muito mais. Com vídeos na roça da nossa novela da vida real. É aqui na TV Cultural Chico Museu. Outra nossa amiga, nosso amigo Gilvan e Livra Carvalho, mandou lhe entregar aqui 100 reais, que é para a mulher do Vinagrete, segundo ele. Ô, Gilfran, só Jesus lhe abençoa mesmo, porque Deus chegou em boa hora que eu estava precisando. Ó, Gilfran, você é uma pessoa especial, junto com a Livra. Eu amei o chapéu que você me mandou. Ah, sim, você estava para a Terezinha naquela época, é tão difícil, né? É, eu estava para a Terezinha. Então, eu estava precisando desse dinheiro mesmo, tá? Eu estava com 20 centavos na minha bolsa. Ó, Gilfran, eu recebo um benefício. Que é o famoso Loas, né? O famoso Loza, né? Loza, né? Loza. Mas eu gasto muito com remédio, com passagem, com exame. Aí, agora, cada passagem eu vou à Terezinha, vou e volto e gasto 200 reais de passagem, né? Olha aí. Aí, faço os exames. Aí, é gordura no fígado, pera na vesícula, tenho que operar. Certo. Então, graças a Deus, você chegou em boa hora, porque eu já fui na cidade, paguei meu talão de luz. Veio de quanto? O seu talão de luz veio de quanto? 45. Ah, 45 reais. Também não está tão caro, né? Não, no mês passado deu 70 e pouco, mas esse mês chegou de pouco. Sei. Porque também só tem a geladeira, mas eu não tenho. Na verdade, tinha que ser bem menos, era só 10 reais de taxa. Bom, mas o sistema... Mas graças a Deus que deu certo, né? O sistema tem que arrecadar. Pois é, já no dia 25, eu já tenho que ir de novo, a Terezinha de novo, dar o resultado de exame, né? E graças a Deus, chegou em boa hora. Que Deus lhe abençoe, que lhe multiplique, que Deus lhe dê em dobro, pra você e pra todos nós, pra todos que nos assistem. E pra todo mundo, o mundo inteiro, né? Tudo de bom. O mundo inteiro, que dê saúde. E o mais importante na vida de nós é saúde, porque o resto nós corremos atrás, né? E quando se fala saúde, principalmente a saúde mental. Nossa, a saúde mental também é muito importante. Porque eu só vejo as pessoas falando hoje que esse tal de coronavírus afetou muito, né? Até esse crescimento, isso que... É, muitas conversas, muitas notícias, enfim. A Tia Nena vem já mais de quantos anos? Mais de 20 anos, né? Você toma remédio controlado, depressão, etc, etc. E chega a hora que o benefício você recebe, tem meses que o acompanha aqui, sei por alto aqui. Que a Raquel, sua filha, as suas filhas, a gente também às vezes dá uma força, que é que completa esse dinheiro, porque é tanta coisa. É psiquiatra, é psicóloga, é exame, é menino, não é isso? É, uma caixa de remédio foi 121, agora uma cor foi copada. Então, nesse momento a gente agradece o nosso amigo Gilvão em Livra, que, como você disse, tinha 20 centavos. A gente fala abertamente aqui que você recebe esse lousa, mas só quem recebe um salário mínimo, principalmente quando lida com doenças, com problemas de saúde, sabe quanto é pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, agradecemos... Eu agradeço a Deus ainda por me dar fé. Não é que tem gente também que não tem essa oportunidade, às vezes com um monte de provas, que depende de remédio, e às vezes não consegue? É. Ah, está com três anos, aí você tirou mais? Três anos. Três anos já, né? Desde 2019. Aí de doença, estava não sei quanto, foi dado de ser concentrado, negaram, negaram, negaram. Sei. Eu entendo que totaliza mais de 20 anos, né? Nessa sua luta. Tem. Meduna, Niareolino, Meduna, hoje não é shopping. Aí mudaram o nome? Ah, é o shopping, lá é o shopping, que é onde eu fui internado duas vezes, em Meduna, Niareolino. Desinquieta sem dormir. E bilhões de pensamentos? Não é assim que fica a nossa mente? Não, era agonia no juízo, bilhões dormindo. Pois é, aquele estresse total mental, nossa. Bom, no entanto, a gente não vai aprofundar este assunto, porque é mais importante que é... O importante que eu já recebi, já já, porque eu estou feliz. E muito obrigada, Gil Frank. Em breve você já está aqui de novo. Final do ano. E nós vamos nos encontrar aqui. Ela já vai começar a preparar aqui, fazer os preparativos para dar tempo. Deus proverá nossas vindas, né? Eu acho até bom relatar, por que que tirou essa ideia de vinagrete? Você mesmo poderia explicar. Gente, a Tia Nena, ela gosta muito. Gente, por que? Espera aí só um instante. A Tia Nena gosta muito de passear. Se ela ver o carro ligado ali, moto, vai pra onde? Conte lá. É porque eu tinha viagem pra fazer pra Piripiri. E aí o Chico Coébia ia lá na casa da Miriam. Ia no Jacaré, né? Sei. Eu disse, você sabe que eu fui já na casa da Miriam também, ia dar uma farinha pra me levar pra Piripiri. E aí eu comecei a cortar a cebola aqui. Tomate, pimentão. É, pra fazer o vinagrete. Aí o Chico Coébia saiu. Eu acompanhei o Chico Coébia e deixei tudo aí. Quando eu cheguei, ela tinha comida, era tudo. Ela tinha feito vinagrete aí. Aí eu também tinha essa ideia. Eu voltei. Meu Deus do céu, tá aqui a faca jogada aqui. Aquele monte de verdura iniciada. Eu falei, meu Deus, mas cadê essa mulher? Aí o pessoal começaram a criar aquela ideia. Ah, mulher do vinagrete. O Gil Fran disse que pegou até pra ele também. Diz que é conhecido como o homem do vinagrete também. Eita, cada história. Mas isso é bom, faz parte da vida, né? E você querendo muito aproveitar a carona naquele momento? Não, deixa aí. Deixa aí. Tem gente aí que faz aí. Com certeza. Era só pra explicar aqui. Pois é, meu Gil. Eu quero ficar muito que Deus lhe abençoe. Só Deus lhe dar em dobro. Ele mandou também 50 reais. Não sei se foi para o André do Queima Lata. Se você não ver desse vídeo, vai ver nos próximos vídeos, que vai ser muito em breve. Mandou também pra outra pessoa. No entanto, muito obrigado, meus amigos. Só em se lembrar que a pessoa existe, né? Já é muita coisa, né? Com certeza. Nesse mundo de bilhões e bilhões de pessoas, é a gente ser lembrado, ser notado, ser visto, ser assistido. É o caso também aqui da TV Cultural, Chico Museu. Agradeço imensamente a todos. Muito obrigado. Deixe seu like aí, compartilhe a todos que nos assistem. Exatamente. E acompanhe o vídeo. Pronto. Aqui, Tonho, até que enfim a sua caixa chegou. Teve um pequeno atraso aí por parte nossa, né? Da gente, enfim. A questão de misturar com outras caixas, enfim. Já falei com a Dona Ruth, foi quem lhe enviou, não é isso? Que são roupas pra sua criança, não é isso? E cadê a dona da bicicleta? Pra aqui não, pra trabalho. Você tá na casa da sua sogra, que é a dona... Até gravei com ela um vídeo. Pois é, pois. Com certeza a Dona Ruth tá feliz assim também como você. E vai sentar ali. A ansiedade eu sei que é a mil, né? Atrasou, acho que uns dez dias, né? Ou mais. Foi um pouquinho mais, que é isso? É. Mas o importante é que chegou aqui e está, viu? É. Deixa eu agradecer a Dona Ruth, a Dona Laranjeiras, não é isso? Tá feliz. Pois acompanha o vídeo, meus amigos. Tá doendo, menina. Dona Marcelina, como é que vai? Tudo bem? Tudo bom. Demorou em vir aqui? Não. Ah, certo. E aqui seu Tinka, nunca mais tinha visto o seu Tinka. A ver, eu chego pra vossa. Acabei de ver. Tudo bem? Aqui deu duas crianças olhando aqui, tudo bem? Tudo bem. Portanto, a nossa amiga anônima de Intubiara, mandou pra você cem reais, aqui está. Ela sugeriu pra você comprar remédio pras suas empinjas, como é que tá? Deu uma melhorada, né? Tá melhorando um pouquinho, mas quando começa a coçar, volta tudo de novo. Isso aí, como é que é? Quanto mais coça, mais coça. Nossa, já. Não tem vontade de coçar. Já tive isso, é sufocante. Alguns dizem que é empinja, outros dizem que não é, mas você já foi em alguns médicos. Isso aqui não é empinja, não. E como é que tá o menino, o rapaz? Melhorou? Isso, o coça também, entendeu? É, parecia demais com a empinja. O rapaz melhorou? Sim, o policial que estuda pra ser policial. Tá murchando. Vai subir, tá dando primeiro legal. Tá começando a murchar, já. Sei. Não entendi? Vai subir, tá no primeiro legal. Tá no primeiro, vai fazer o primeiro, vai ser no médio. Pois é, mas ele continua falando que... Continuou. Ah, então, pois é, vai... A moça diz que... Que já faz tempo que ele falou isso, né? Tem uns três, quatro anos. Pequenininho. Sei, que ele fala que vai estudar pra ser polícia, né? É, ser policial. Tá mais perto do... É o que a gente pede pra Deus ajudar ele, que tudo vai dar certo. Sei, o Diego fez um gol, viu? O Diego tá aqui. Fez um gol. Ah, o Fred. Eu sinto o panela chiando. Caiu chiando. E tá cheio aqui, tem um rapaz que tá no enraçado hoje, ó. O que é? Meu casulo aí, ó. Meu casulo. Ô, rapaz. Tudo bem, meu amigo? Nove anos. Nove anos. Mostra aqui o seu rosto aqui, pelo menos o rosto. Filha do Marceleiro. Nove anos, aquele dali não sei. Tudo bem, né? Pronto. Que venha mais cem, mais duzentos anos. Tudo bem? No entanto, tá entrega, tá registrada. Eu gosto muito. Pessoal me ajudando. Nossa amiga anônima de Intubiária. Intubiária. Isso mesmo. Cem reais, essa damaçarina. Guarde o papelzinho, viu? E é que eu peço pra isso me ajudar bastante. Com certeza. Principalmente com a saúde, né? Pois é. Sei. O que mais que a gente precisa. Ah, com certeza. Hoje é a noite, agora eu vou pra outra região e acompanho o vídeo, meus amigos. Eu estou aqui agarrado com dois meninos. É, porque os meninos gostam de você. É verdade. Estou me abraçando aqui, gente. Muito obrigado. Sim, senhor. Dona Carmelita, tudo bem? Tudo bom. A Carmelita estava atendendo aqui o WhatsApp, né? Sim. Como é que está a venda? Como é que está a venda dos sorvete, cremosinhos, salgados, açaí? Está bom. Está bom, né? Está devagarzinho, mas está bom, né? Tem que dizer que está bom. Certo. Hoje mesmo eu já estou com um pouquinho já de novidade, trocou picolé. É mesmo? É, já estou trazendo o... Picolé de quê? De mamão, de... De todos os sabores. Todos os sabores, né? Pronto. Está devagarzinho, está crescendo. Que bom. O que não pode é desistir, né? Isso. Nosso amigo Jeremias Gaído Aragão, aqui de Caxias Maranhão, enviou cem reais para você comprar aí de material. Glória a Deus. O que estiver faltando para a sua lanchonete Carmelita. O nome da lanchonete? Carmelanches. Carmelanches. É. Pronto. Ficou bem pensado o nome, a marca, né? Isso. Carmelanches. Jeremias Gaído Aragão, de Caxias Maranhão, lhe enviou cem reais. Aqui está, está entregue. Sr. Jeremias, para você comprar aí... Obrigado, Sr. Jeremias, obrigado. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Pronto. E como é que anda a saúde? Como é que anda a casa? Como é que anda a família? Os filhos, tudo bem? Está todo mundo bem, graças a Deus. Tem até um que comprou agora o cavalo, né? Um cavalo ali de pauzinho. É, esse menino inventou coisa, era o que fez. Famoso cavalo. A cara de quê? De um litro, né? É. Ah, rapaz, só tem uma vontade, que ele não vai precisar comer capim, viu? Ai, ai, pois é, estamos aqui na luta. Hoje eu já cheguei da Vila Pilões, que é na Guarapá, que deu uma chuva. Ah, choveu para aquela região? Choveu. Quais choveu aqui também? Pouco, né? Aqui choveu pouco. Mas é na luta, né? Às vezes a gente quer parar assim, eu penso que não vai conseguir, mas na memória a gente pensa, né? Que Deus está no controle e é isso que eu tenho que erguer a cabeça. E eu falei, não, Jesus quer dar tudo certo. Pronto. No entanto que o frio está lotado de novidades, né? Tá, você quer dar uma olhadinha? Vamos lá? Pode ser. Não custa nada. Aqui eu estou com o picolé, o picolé aqui. Aqui são os sorvetes. E esse é o sorvete que eu comecei a trazer agora, né? Ah, certo. Para ficar mais fácil para mim vender de bolinha. Porque a vez chega uma pessoa e quer comprar, né? Uma bolinha, duas. Aí fica mais fácil. E aqui continua com o açaí. Aqui eu já estou com as bolachas também. Bastante bolachas. Essas bolachinhas. E assim eu vou indo lutando, né? Em nome de Jesus eu creio que vai dar tudo certo. Pronto. Só tenho que agradecer a cada um que estendeu a sua mão. E que viu a minha história, né? E que tem me ajudado, tem mandado mensagem para mim. Muitas pessoas me dando força. E eu só tenho que agradecer a esse povo maravilhoso. Em todas as partes do mundo. E a ponte. Isso. Hoje está certo. Pois. Muito obrigado, meus amigos. E acompanhe o vídeo. Pronto, meus amigos. Estou aqui com a dona Rosa. Você é a mãe com o André, né, dona Rosa? Sou. Eu sou o André. Ah, ele é mais novo ou mais velho? Mais velho. Ah, certo. No entanto, o André está para a roça. Estamos passando por aqui. É nosso amigo Gilvan. Ferreira e Livra Carvalho mandou 50 reais para o Choranão Bebê. Ele está para a roça. Não tem como esperar, porque a regra não sabe a hora que ele vai chegar. Quem está, está entregue. Muito obrigado. Você entrega a ele, dona Rosa. Você entrega a ele? É, eu sou. Verdade, dona Rosa. Chega, mas entrega. Na hora que eu ia chegar, estava com o dele. É mesmo, dona Rosa. É, eu entrega. Dona Rosa, eu confio tanto na senhora. Você não imagina. Você entrega mesmo, né? Entrega. É brincadeira. Muito obrigada. Muito obrigada. Só para ver a reação aqui. Seu Gilvan. Nosso amigo Gilvan Ferreira e Livra Carvalho, de São Paulo, enviou 50 reais para o André do Queima Lata. Portanto, eles já vieram aqui, não já? Já. Pronto. Papelzinho aqui, guarde para ir. E muito obrigado, nosso amigo Gilvan e Livra. Pronto, muito em breve, vai ser entregue para o Chora Não Bebê, não é isso? É, sim. Pronto, aqui tem um pessoal lanchando, estão vindo aqui da cantina, é isso mesmo. E aí, seu Queima Lata? Comendo bolo, Queima Lata. Ah, ótimo. Pronto. Eita, senhoras e senhores, acompanha o vídeo. Olha só, meus amigos aqui, nosso amigo Antônio José. Antônio José que veio aqui à noite, portanto, agora descobriu outro problema de saúde, e está aqui com a receita para comprar mais remédio e assim tem que levar a vida. Os problemas temos que encarar. Não é isso, não, Zé? É. No entanto, nossa amiga Madalena, na verdade, foi seu filho Elton que lhe mandou aqui 100 reais, aqui está. Tudo bem, hein. Deixa eu mostrar a barra direitinho aqui, que está dando ali. Bom, aqui está, está entregue, está registrado, que é para você comprar justamente de remédio, porque tanto remédio, agora surge mais outro problema que tem que tomar remédio. Acabei de ver o menor preço, que faz por aí, é 130 reais. 130 reais. E aí o médico pediu para você tomar esse remédio, enfim. No entanto, já tem 100 reais aqui. Tem 100 reais. Comprar esse remédio urgente. Pois é, estou aqui mais outra vez, presente com o Chico Museu, porque imediatamente compareceu mais problema em mim, fui imediatamente para o médico, ele passou a receita e o remédio é 140, menos, 130, menor preço. Então, eu dei três passos aqui. O primeiro não deu certo, o segundo não encontrei e o terceiro deu tudo certo. Agora chegou na hora certa. Então, agora, eu fiz 100 reais, amanhã mesmo eu entero com mais 30, dá um jeito e comprar esse remédio. porque ninguém pode ficar sem a medicação não, é necessário. E através do outro que eu tomava mais atrás, sempre vivo aperreado, mas eu tenho um passo atrás aqui, Chico Museu me doou mais uma caixa. Está já na menos da metade, já estou imaginando. Que é o principal lá, né? Que é o principal, mas a gente vai levando. Vai dar um jeito, né? Já não falo na alimentação, a alimentação está fraquinha, porque agora mesmo a suprantação que no ano de 2024 deu dois churros aqui para a nossa região. Fizemos uma suprantaçãozinha, está morrendo a falta aqui da assistência, mas estamos esperando em qualquer momento. E aí está devagar e as coisas drobaram o preço e a gente está aperreado e eu sem poder trabalhar, estou aperreado com esse remédio e alimentação que é suficiente ter para não ficar fraco, o modo da medicação que é muito forte. Forte, né? Muito forte. Certo. Estar à sua disposição, Chico. É? Você disse que deu três passos, não entendi. Você tinha vindo aqui três vezes? Três passos, três vezes. Aqui? Aqui. Foi mesmo? A primeira vez você estava em algum lugar que você anda, né? Sim. A segunda você tinha saído para cá em algum momento. Eu fui até lá e não lhe vi. Diga, ele está dormindo. Ah, sim. Não vou chamar, não. Na verdade, eu acabei de chegar. Percebeu que eu acabei de tomar banho aqui? Pois é. Mas deu certo. E a terceira, primeiro, segundo e a terceira deu tudo certo. Foi agora. Entendi. Eu vou lhe dar aqui os 30 reais para você amanhã de manhã já comprar logo o seu remédio. Pois é, eu vou falar mais um pouquinho. Ah, certo. Pois, obrigado, Raul Elton, né? Sim, seu. Nosso amigo Elton. Amigo Elton, Madalena, sempre tem minha abastecida um pouco. E o nome daquela mulherzinha que mandou naqueles dias. Eni? Eni, né? Não me lembro mais. Não sei o nome da cidade, né? O estado que ela mora, né? Sim. Eu não sei, mas foi maravilhosa. Mandou, me abasteceu um mês. Então, brigadão, agradeço. Rio de Janeiro e esta calma, muita gente tentando viver, outros bem de vida, muito prazer, mas estou aqui na espera. Maranhão, devagar, mas muita gente fraquinha, mas muita gente de mim. Estou aqui na mesma forma, esperando. E Ceará mais alterado, muita gente de bem. Estou aqui, vocês sempre me ajudam que eu estou aqui e qualquer ajuda serve. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Pois está certo, meus amigos, mais um vídeo de recebido. Finalizamos aqui com o nosso amigo Antônio José. Muito obrigado, Madalena. Muito obrigado, nosso amigo Elton. Muito obrigado a todos. Que muito em breve vai ter mais vídeos e mais vídeos recebidos. Agradecemos a todos. Tudo bem. E Júnior vem chegando aí. Sim. Para fazer novos exames, dito por o médico que já faleceu. Então, ele já moveu. Se eu tivesse que, com que desenrolar, se eu tivesse que desenrolar, eu fazeria antes de Júnior, porque a saúde é bom, né? Você está lá com os amigos, viver. Mas não tem gente relevante devagar. E Júnior vem vindo aí, já estou imaginando para arrumar o dinheiro para fazer esses exames. Sim, sim. Para saber como é que vai, como é que está. Você vai realmente fazer a cirurgia, né? É, tudo bem. Obrigado aí. Seu cardiologista faleceu atendendo um paciente aqui no Piauí. No Piauí, em Bom Jesus. Hoje você é atendido por outro cardiologista. É, está no lugar dele. Pronto. Obrigado aí. E até o próximo vídeo, meus amigos. E até o próximo vídeo, meus amigos.